Vestiu a camisa já, Jade? Aí, ó. Hoje é vitória. Jade vestiu a camisa, é vitória, não é não, Jade? Fala aqui pro pessoal, é vitória, né? É vitória, é isso, é vitória. Eu acho que de 94, quando eu acompanho, eu nasci em 90, né? Mas que eu acompanho Palmeiras efetivamente é desde 94. Eu não lembro de uma derrota do Palmeiras pro Bahia. Na verdade, pra não falar que eu não lembro de nenhuma, eu lembro de uma, mas não lembro nem o resultado. Eu ouvi muito mais, Palmeiras venceu o Bahia, né? Então hoje, confiança do Palmeiras, mesmo fora de casa, começar com o pé direito aí, né? Começar, já teria que ter começado. Mas é acreditar numa vitória do Palmeiras. Eu acho que hoje, diante do Bahia, dá pra gente retomar aí o caminho das vitórias, se Deus quiser. Assistir fora de casa, fazer um jogo fora de casa mesmo, hoje não vai ter live. Mas contra o Atlético Goianiense tá confirmado. Eu vou pro estádio ver o jogo, tá? Já vou ficar dessa vez no Superior Norte. E tentar em... não digo todos, mas na grande maioria dos jogos aí do Brasileirão no Allianz Parque, vou tentar tá presente pelo menos 70% deles aí. trazer esse formato de vlog pro canal, coisa que não tinha no passado, foi quase todos assistindo em casa. Só assisti Corinthians fora, vitória do Palmeiras, pra variar. E assisti contra o Grêmio, que foi a nossa eliminação na Copa do Brasil. Foi os dois jogos que eu acompanhei fora de casa no passado só. E esse ano com esse, do Atlético Goianiense, já vai ser dois. E eu quero que pelo menos 70% desses jogos a gente consiga acompanhar no estádio. 3 e... 3 e 10 agora. Vamos aí, vamos assistir a partida aí. Vamos pra cima deles e vitória, se Deus quiser, mano. Entrou o Eric, entrou no lugar do Keno, né? Keno talvez sentiu um pouco a parte física. O Palmeiras teve uma evolução, é nítida a evolução até aqui. 20 minutos de jogo. Eu acho que a gente só tá pecando mesmo em reter a posse de bola no ataque. No mais, eu acho que o Palmeiras vem jogando muito bem. É que a bola bate muito, volta, bate muito, volta. Agora no segundo tempo o Palmeiras tá conseguindo segurar um pouquinho melhor essa bola no ataque. No mais, eu tô bem satisfeito com até aqui o rendimento do Palmeiras, junto ao resultado de 2x1. E aí galera, gol do Juninho ou do Mina, hein? Mina é egoísta, né Mina? O Palmeiras praticamente garante a tutoria. Se fosse botando a sua sequência, se fosse botando a sua, você tá levando pra quem? Maldosa, pelo menos que é. Tá que pariu. É um sacrifício pra fazer um gol e uma besteira pra tomar, velho. O jogo tá aberto. Vambora. Vitória pra dar tranquilidade. Vou tentar mudar pra cá porque eu não tô em casa. Tá bem ruim a iluminação. Deixa eu ver. Agora deu, né? Vitória pra dar tranquilidade aí. Me desculpa esse formato aí de qualquer jeito, mas acredito que deu pra ficar razoável. Palmeiras, na minha opinião, venceu, convenceu. Jogou muito bem. Jogou como se estivesse jogando em casa. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Hoje eu queria uma vitória. Eu esperava uma vitória. Mas veio uma vitória com o futebol convincente, que é mais importante ainda. William Bigode aí muito bem. Roger Guedes muito bem. Keno muito bem. O Luan entrou numa função de volante. E é interessante ter um jogador assim, que é um zagueiro, mas tem qualidade técnica pra estar atuando no meio. Eu gostei por um todo da partida. Poderia ter sido 4x3, poderia ter sido 3x1. Foi uma partida muito franca, bola lá e cá. Estamos agora em 12º lugar na competição. E é isso. É trabalhar pequenas metas pra ir subindo na tabela. Não adianta avisar agora topo de tabela. Começamos muito mal. E é trabalhar jogo pós-jogo. Ganhando agora contra o Atlético Goianiense, já vai encostar um pouquinho mais. Quem sabe uma sétima posição, oitava. E aí, assim a gente vai evoluindo na competição. Contra o Atlético Goianiense, eu vou estar no Allianz Parque. Vai ter pré-jogo, mas não vai ter pós-jogo. Vai ter aquele pós-jogo com o vlog e uma pequena análise junto. Mas gostei bastante. Estou muito satisfeito. Fernando Pras, inclusive contra o Bahia. O nosso último jogo contra o Bahia aqui na Fonte Nova. Ele jogou muito. Ele foi um dos destaques da partida. E hoje ele foi muito importante no começo da partida, fazendo boas defesas. Então é um cara que a gente tinha uma desconfiança ali por estar atuando mal. E agora já está atuando bem de novo. Já está crescendo junto com a equipe. Então não tem muito o que falar. Para mim, uma atuação muito boa do Palmeiras. Só falta conseguir reter um pouco mais a bola no ataque. Reter mais no campo de adversário. No campo do adversário, porque a bola bate muito e volta. Talvez esse seja o único defeito da equipe hoje. No mais, eu acho que a equipe jogou bem. Marcou saída de bola. Assim como o Bahia também marcou. Mas o Palmeiras sabia abrir bem os zagueiros. Então eu acho que agora é comemorar a vitória. Visar agora o Atlético-Guaniense. Que obrigação vencer dentro de casa do Atlético-Guaniense. Subir na tabela. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo também. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.